Ah não, Isadora, sai daqui, por favor, eu tô estudando Hum, eu tô errando no celular Sim, eu tô usando o Tradutor U E o que é isso? Nossa maninha tá desinformada, viu? O Tradutor U é um aplicativo de tradução instantânea E tem vários recursos legais Ajuda bastante nos meus estudos É mesmo? Sim, vem cá, deixa eu te mostrar Ele consegue traduzir automaticamente qualquer idioma, olha só A Maria, gente, já tá aí fazendo graça Desculpa, maninha Ah tá, eu já ia contar pra mãe Com o Tradutor U eu consigo traduzir essa frase em até 100 línguas Alemão, albanês, árabe, inglês Então fala aí esse nome que tá em inglês I love my sister Isadora I love my sister Isadora Nossa, que legal, dá pra ouvir Assim é fácil pra aprender rapidinho, né? Sim, e tem mais Dá pra fazer a tradução até com a câmera do celular Me tira Olha Tira a foto Seleciona bem direitinho E do inglês pro português Traduzir Olha lá a tradução Nossa, gente E o recurso mais legal desse aplicativo, maninha É a lupa mágica Com ela a gente consegue traduzir qualquer texto com a tela do celular Vou entrar em algum site De notícia americana Eu quero saber o tema Tá em inglês Tudo em inglês Pego a lupa mágica Arrasto pra cima e Tcharam Viu? Nossa, gente É mágico mesmo Ah não, maninha Baixa esse aplicativo no meu celular Claro, pega lá o celular Peraí, deixa eu pegar lá Rafaela? Nossa, como ela tá diferente Ela é blogueirinha Rafaela foi minha colega no terceiro ano Depois ela mudou de escola E a gente nunca mais teve contato Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mamãe, me dá um dinheiro pra mim na saiteria com a minha amiga mais tarde? Que dinheiro, Jânia? De onde eu vou tirar o dinheiro? Só se fogou. Olha! Mamãe, achei desse tal. Que legal, filha. Coloca lá no seu coprinho. É mesmo. Vixe, Jânia, você já vai quebrar teu coprinho. É o jeito, né, mamãe? Não tem dinheiro pra me dar? Quando eu ficar rica, tu não me pede dinheiro não, viu? Vinte reais. E aí, maninha? Tô bonita? É, deu pra diminuir a feiura. Invejosa. Tenho inveja de tu, Jânia. Tu não é bonitinha assim, não. Tu também é feia, Zadora. Ó, meu Uber Black chegou. Mamãe, já tô indo. Vai com Deus, filha. Você quer a Jennifer? Sim. Você pediu Uber? É, pedi, né, mas foi um Uber Black. Pois é, sou eu. Tá com problema essa porta. Sim, mas eu gosto de ir na frente. Então entra pela janela. Vai lá pela porta de trás. Moço, tem como ligar o ar-condicionado? Também tá com problema. Coloca a cara na janela. O que aconteceu, moço? Você vai ter que descer pra dar o tranco. E aí! Deu vinte reais, moça, a corrida. Vinte reais? Vinte reais. Algum problema? Não tem nenhum descontinho? Tem não, meu amor. Não tem. Deus me livre. Foi-se embora meu açaí. Boa dia. Boa noite. Amiga do céu, quem diria, hein? Rafaela Alves, blogueirinha. Pois é, minha irmã. Estou aí nessa vida. Nossa, amiga. Parabéns pelo sucesso, viu? Meu sonho é ser uma blogueirinha. Muito bem que podia me dar umas dicas. Claro, anota aí. Sério? Sério. Menina, já até vim preparada, ó. Hum, espertinha você, hein? Ai, quando eu vi o seu perfil, eu falei, gente, é a Rafaela que vai me dar as dicas. Eu tenho certeza que ela não vai me negar isso. Então, anota aí, ó. Primeiramente, você vai precisar comprar um tripé, tá? Dá pra você gravar seus vídeos, colocar seu celular? Mamãe, olha o que eu achei ali, ó. Não, pode deixar lá onde tu pegou. Eu já te falei pra não ficar trazendo treinheira pra dentro de casa. Uma caixa misteriosa? O que será que tem dentro dela? Não, pode deixar lá. Ai, o que é tudo? Um gata aí com banana, eu amo. Uai, você não vai colocar, não? Não, não, tô sem vontade. Obrigada, amiga. Aproveita que eu vou pagar. Ah, sendo assim... Ficou 40 reais, meninas. Rafaela, bloguei minha. Uau, 7 mil seguidores? Tá tudo certo, Rafa. Melhor a saiteria da cidade. 50 reais a corrida. Rafa Alves, blogueirinha. Melhor o Uber da cidade. Melhor a saiteria da cidade. Ei, moça, vem aqui, por favor. Ai, amei essa. Estou dando pó. Ai, que gostei, segura. Amei, também vou querer. Perfeita, olha. Ai, que linda. Com esse decote. Ai, adoro. Ai, moça, aqui também, tá? Ai, bem babado, né? Amei, né? Vou levar todas. Meu Deus do céu, mentira. Vai passar todas essas roupas aqui na roupa. Com certeza, querida. Rafa Alves, blogueirinha. Melhor a loja da cidade. Marca meu arroba aí, tá? Tá pesado, eu tô levando tudo isso aqui. Tá bom, tá bom. E também que eu preciso, né? Porque pra começar essa carreira eu preciso de seguidores. Verdade. É como mesmo? Gente, aí ó. Gente e Viana. Esse aqui? Sim. Tchau, amiga. Tchau. Segue as dicas, tá? Tá bom, pode deixar. Gente do céu, como é ótimo ser blogueira. Como eu não pensei nisso antes. Maquiagem, roupas, calçados. É muita coisa pra eu me comprar. E aquele Uber pegou todo o meu dinheiro. Aqui, filho, uma moedinha. Coloca no copinho, hein? Verifique aí se você é inscrito no canal. E ative o sininho pra não perder o próximo episódio. E aí E aí E aí